1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Amor chorado em tom menor Em tom menor Maior o foado Choro a chorar Tornando maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor em pecado Foi Andorinha que chegou na primavera E eu era quem era Amor pecado, amor de amor Amor de mel, amor de flor Amor de fel, amor maior Amor amado Tenho um amor Amor de dor, amor maior Amor chorado em tom menor Em tom menor Maior o foado Choro a chorar Choro a chorar Tornando maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor em pecado Fado maior Cantado em tom menor Cantado em tom de menor Chorando amor Amor de dor Dor de um bem E mal amado Amor de dor Amor de dor Amor de dor Amor de dor